Então, sejam todos bem-vindos. Nós gostaríamos de iniciar agradecendo pelo aceite do convite. Esse é um momento importante, é o momento do lançamento de um projeto que começou como uma ação lá em 2021, em novembro, num momento de uma live e online. E isso foi tão importante, foi tão significativo, os diretores gostaram tanto e até a ação se transformou agora em um projeto. Vamos chamar esse projeto de Saldo Positivo, Educação Financeira em Foco. Então, você vai estar hoje pedindo desculpas, porque era para ela estar aqui fazendo abertura, conversando com vocês, mas em função da viagem. Hoje o Matheus está indo para a Londrina participar do campeonato. E aí ela chegou em casa, a mala estava toda bagunçada, ela precisou organizar a mala, pediu desculpa então, e ela não vem hoje. Mas no próximo encontro, ela vai estar presente. Os nossos próximos encontros não serão aqui, eles vão acontecer lá no Plaza de Véu. Mas era uma parceria, o meu projeto, uma parceria da FIP, do CISO. E aí nós temos, com muito prazer, a Thais, a FIP participando conosco do curso e também auxiliando daqui do Bifor, o CISO. Os meninos, vocês conhecem já da live, mas o Vitor, o Michel e o Franco, que está vindo agora a propor esse grupo também. Eu acho que apresentar vocês falam um pouquinho, né? Que se apresentam, que a gente também conheça assim, ó, quem está aqui e quem vai conduzir. Nós teremos isso todas as últimas quinta-feira, né? Das 18h às 19h15, né? É rápido, é um bate-papo, é uma conversa, é uma orientação. E depois disso fica então lá na sala do mundo. Quem não está aqui presente pode fazer o curso todo lá, com os textos, com as atividades, né? E no final disso, então, um certificado. Então, bom trabalho pra vocês, mais uma vez, muito obrigado. Essa disponibilidade de vocês estarem fazendo esse trabalho com os geridores da região municipal é muito significativa, tá? Bom trabalho. Agradecer também a Zedic Técnica, né? A Ana, a Ana e o Jani, que estão aqui fazendo toda essa gravação e isso. Muito obrigada. Oficialmente, eu vou apresentar todos na entrada. Meu nome é Michel. Eu queria, antes de me apresentar um pouquinho mais, saber quem é que teve no evento online. Boa parte já teve o primeiro contato, né? Eu, aquele dia, cheguei um pouquinho mais tarde, porque nem eu não consegui comparecer, já estava amanhã, né? Mas hoje, estou aqui pra dar a minha participação também. Aos que não tiveram, realmente, a gente quer reforçar que a ideia inicial surgiu, de a gente poder contribuir de alguma forma da educação financeira, não pra ensinar ninguém a fazer alguma coisa, mas sim pra repassar um pouco o que a gente vivencia no nosso dia a dia, que a gente tem conhecimento sobre situações que a gente vivencia no nosso trabalho, né? Porque as situações que a gente se depara diariamente. Então, me apresentando um pouquinho mais. Meu nome é Michel, como falei. Tenho 35 anos. Sou casado. Tenho um filho de dois anos. Então, nesse tema aí, a gente vive muitas mudanças. Quando a gente casa, quando a gente tem filhos, quando a filha começa a se transformar, a gente precisa estar preparados. E cada etapa da nossa vida, às vezes, exige um nível de atenção um pouco maior pra essa questão da área das finanças, tá? Trabalho em uma instituição financeira. Sou formado em gestão empresarial. Eu posto a produção em finanças e controladoria. Então, sempre voltado pra área de finanças, né? Trabalhei já em cooperativas de crédito também. E agora, comenta muito no banco, né? Então, o que eu queria passar pra vocês, inicialmente, é absorvam esse conhecimento de uma forma velha, não pensem que isso acontece por dia pra noite, mas comecem a ter hábitos novos, né? Absorbam com leveza, que às vezes vai transformando o dia a dia, cada vez que a gente insere um novo conhecimento. Quem vai iniciar hoje falando vai ser o Franco, né? Que trabalha com consultoria também, já na parte da educação financeira, que também tem um bom conhecimento nessa área. Em seguida, o Vitor, que também é meio daquela financeira, com conhecimento dessa área de finanças aí, vai dar uma sequência e eu finalizo com algumas informações também. Espero que todos aproveitem, tirem suas dúvidas, perguntem, e que a gente possa dar início a um excelente projeto, se a gente tanto se dedicou. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, tá? Deixa eu ficar na posição aqui já. Só tá sentindo o olhar ali. É um prazer estar aqui com vocês, como o Michel falou, meu nome é branco, sabe? Sou empresário, com peso e fituraria. E trabalhando também com consultoria financeira, que eu ajudo as pessoas na parte pessoal, de organização, do orçamento e da parte de investimentos, tá? Então, primeiramente, quero agradecer a vocês pela oportunidade, é um prazer participar desse projeto. Eu acho que todo mundo concorda que é necessário levar a educação financeira para as escolas, né? Quem concorda? Eu acho que se vocês estarem aqui, já é mais um de prova que vocês concordam com isso. E esse é o nosso intuito que a gente quer passar, claro que hoje o assunto vai ser mais a parte de planejamento pessoal. A gente vai tentar passar conceitos básicos para vocês, mas não ficar só nisso, trazer dicas do nosso dia a dia, da nossa experiência trabalhando no mercado de consultoria. E não só isso, também trazer ferramentas básicas para vocês, tá? A gente vai trazer uma ferramenta física, onde vocês vão poder fazer essa parte do planejamento ao longo, mas também trazer ferramentas eletrônicas, planilhas, virtual, para auxiliar vocês nesse processo, se vocês optarem por essa forma. Correto? Podemos começar então? Sim. Vamos lá. Então, o primeiro passo que a gente precisa conversar, entender o conceito e executar é a parte de orçamento pessoal. Por que isso? É o orçamento pessoal que vai dizer se você tem saúde financeira ou se você não tem. E é também o orçamento pessoal que vai indicar se você vai conseguir chegar nas suas metas, nos seus sonhos e nos seus objetivos. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante a gente citar isso. Porque normalmente quem não faz, não controla o seu orçamento, não tem esse hábito do controle do orçamento, ele está desperdiçando o seu dinheiro. Só que quando você desperdiça dinheiro, não é simplesmente dinheiro. Porque o dinheiro que você recebe, ele nada mais é do que o fruto do teu trabalho. Ele é fruto do teu esforço, do teu tempo, da tua vida. Então, quando você deixa de se organizar e você desperdiça dinheiro, você nada mais está fazendo do que desperdiçando o seu tempo. Na prática, é isso. Então, o dinheiro, ele não só representa o fruto do nosso trabalho, não só representa aquilo que a gente está recebendo pelo custo do nosso tempo, da nossa vida, mas ele também deve proporcionar que a gente tenha um bom momento de vida no futuro e no presente. A gente precisa organizar o nosso orçamento para que essas sobras façam com o que a gente alcance. Os nossos sonhos e os nossos objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Certo? Deu para entender? Vamos continuar, então. O primeiro passo é o quê? Entender esse conceito do dinheiro e o que todo mundo sabe, colocar no papel as suas entradas e as suas saídas. Muito simples. Esse conceito é básico, todo mundo entende. Então, você vai listar as suas entradas, vai listar as suas saídas e vai fazer uma conta básica de distribuição. Entradas, médios e saídas vão aventar. Podem ser três resultados. O primeiro pode ser positivo. O que isso significa? Você tem mais entradas do que saídas ou você gasta menos do que você recebe. Se você está nessa condição atualmente, parabéns. Você já está na frente da maior vez da população. Certo? O resultado pode ser também negativo. E aí é uma situação preocupante. Você tem mais saídas do que entradas. E aí você vai precisar tomar uma atitude. Eu não vou falar sobre isso agora. O Michel, em breve, a gente vai dar dicas sobre quem está nessa situação. Então, o Michel vai cuidar disso nessa apresentação. E um terceiro resultado, que é ficar no zero a zero. Ficar empatado. E para muita gente, isso é bom. Olha, não está sobrando dinheiro, mas também não estou me endividando. Está tudo certo. Estou conseguindo pagar minhas contas, está tudo bem. E isso não está tudo bem. Porque tem uma coisinha que a gente acha que nunca vai acontecer, mas ela sempre acontece. Uma hora essa coisinha é imprevisto. Imprevistos sempre acontece. Se o teu orçamento está no zero a zero, está empatado, quando acontece o imprevisto, o que acontece? Você não tem sobra no orçamento. Vai ficar devendo. É que vai ter que recorrer para uma instituição financeira. Vai ter que pegar o orçamento. Vai ter que pegar o empréstimo. Aí o teu orçamento estava no zero a zero. Não estava empatado. Mas agora tem uma parcelinha de um empréstimo que tu vai ter que pagar. E aí o que tu vai ter que fazer? Ou vai ter que fazer uma renda extra, ou vai ter que baixar a tua qualidade de vida. Aí aquilo que a gente falou, que o dinheiro é a expressão da tua vida, e que ele precisa proporcionar para ti bons momentos, uma boa condição de vida, tu, por não ter cuidado dele, tu vai ter que baixar o teu padrão de vida para pagar a tua dívida. Para pagar o empréstimo, para pagar os juros. Para não. Entenderam a importância de a gente fazer um orçamento pessoal? Certo, então? Mais na prática. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai listar as nossas entradas. E vamos listar as nossas saídas. Por categoria. Item por item. Então, quanto que eu gasto de combustível? Quanto que eu gasto com um supermercado? Quanto que eu gasto com bares e restaurantes? Enfim, você vai fazer. A lista a gente vai apresentar, vai entregar para vocês planilhas físicas e eletrônicas depois, para facilitar esse processo, sabe? Então, você vai preencher. E depois que você preencher, você vai ver quanto você gasto em cada item. E vai analisar um por um. E vai definir metas de gastos para cada item. Isso é muito importante. Então, você vai olhar, por exemplo, de mercado. Eu estou gastando mil reais de supermercado também. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais prático. Poxa, eu acho que de mercado eu poderia economizar um pouquinho. Acho que de mercado eu estou comprando muita besteira, muita bolacha, muita cerveja. Eu acho que eu poderia baixar aqui e eu conseguir economizar um pouquinho e eu queria cuidar um pouco da minha saúde. Certo? Um passo. Ah, bares e restaurantes. Poxa, eu estou gastando, sei lá, 300 reais por mês. Então, aqui eu acho que eu poderia aumentar um pouquinho. Eu acho que eu poderia usar mais nessa área para eu ter um tempo de qualidade maior com o meu esposo, com meus filhos, com minha esposa. Para eu ter um tempo mais de lazer com eles, isso vai me trazer qualidade de vida. Então, você vai olhar item por item. E ver o padrão de vida que você vai perder, aquilo que você pode baixar, aquilo que você pode aumentar do seu padrão. E depois a gente vai dar mais dicas nesse assunto também. Eu não quero me prender muito nisso aqui. Certo? As famílias, como as famílias, vai ficar muito claro. Então, você vai ter uma coluna com o que você está gastando e do lado uma coluna com a sua meta. Para você ir controlando. Quando eu apresentar, por exemplo, para vocês, a gente vai apresentar no final dos slides aqui, para que a gente tenha passado todos os conceitos para vocês. Depois é uma parte de tática que fica mais evidente. Se eu for apresentar uma técnica que eu uso com os meus clientes, essa do WhatsApp que eu utilizo pessoalmente para controlar as minhas metas, os meus gastos. E também uma técnica de envelope, no final eu vou apresentar para vocês. Certo? Mas, fazendo tudo isso, você vai gastar as suas metas. A soma dessas metas vai dar quanto você vai gastar no total, no final do mês. Correto? Essa soma, ela não pode ser maior do que as suas entradas. Esse é o nome do contexto. Senão, a gente vai cair lá naquela complexa que a gente começou a ler isso. Ela tem que ser menor. Se ela for maior, você vai ter que trabalhar nas suas entradas. Você vai ter que trabalhar nas suas saídas para resolver isso. Não existe milagre. Educação financeira é conta de mais e é conta de menos. Não tem milagre. Se está maior, você vai ter que ou baixar os custos ou aumentar as entradas. Não tem o que fazer. Correto? Então, você conseguiu desenvolver as suas metas. Você cumprindo elas, executando, você vai gastar menos do que você ganha. Vai ter uma sobra. Certo? Essa sobra, ela tem que proporcionar a você viver os seus sonhos e viver os seus objetivos. Aí você pensa, poxa, não consigo guardar tanto. Será que eu vou conseguir chegar lá? Talvez apenas guardando, se eu pegar esse dinheiro e botar, botar embaixo do colchão, guardar na malha, só deixar a parada na conta. Talvez sozinho seja difícil. Mas se a gente trazer isso, trazer um cara muito forte para o nosso lado, para ajudar a gente nesse processo, a gente pode chegar lá mais rápido. E esse cara se chama juros compostos. Vocês devem estar acostumados com esse conceito de juros compostos. E a maioria das pessoas, infelizmente, estão do lado negativo dos juros compostos. Compram um imóvel, 30 anos para frente, vamos ver o final compagando duas, três vezes aquele imóvel. Esse duas, três vezes mais é esse cara forte que eu falei, trabalhando com um para você. Cobrando de você. Mas se você faz um bom planejamento financeiro, você organiza as suas finanças, sobra dinheiro no final do mês, se você investir com sabedoria, os juros não vão estar sendo cobrados por você. Eles vão estar sendo pagos para você. Se está do outro lado do jogo. Entendeu? Está claro, pessoal? Está muito rápido? Está tranquilo? Beleza? Tem uma frase muito famosa do Albert Einstein que diz que os juros compostos são a oitava na vida do mundo. Ele estava certo nisso. Vamos fazer um exemplo prático para vocês entenderem. Digamos que vocês consigam salvar, poupar, no mês de vocês, mil reais. E vamos pensar no planejamento de longo prazo. Vamos pensar para 30 anos. 30 anos são 360 meses, mil reais por mês, 360 mil reais. Correto? Então, se eu simplesmente guardar esse dinheiro, se eu deixar ele parado, eu vou conseguir ter lá na frente 360 mil reais. Correto? Mas e se eu não me contentar com isso? Se eu quiser trazer esse meu avido forte, como eu falei, juros compostos comigo. O que pode acontecer? Deixa eu trazer aqui para vocês uma ferramenta. Vamos fazer uma simulação aqui. 30 anos foi o tempo que a gente estipulou. Capital inicial aqui está zerado. Estão conseguindo ver aí, pessoal? O capital inicial aqui está zerado. O valor que a gente vai apontar por mês, por mês, mil reais. A taxa de retorno aqui, que é a taxa dos juros compostos, que a gente vai trabalhar e vai dar ao nosso favor, eu botei 11,75. É exatamente a taxa selic de hoje. Não sei se atentar muito a esses termos, mas o que ele significa? O investimento mais conservador hoje em dia no Brasil, que é o Tesouro Selic, ele está pagando 11,75. Então eu estou sendo o mais conservador possível nessa conta aqui. Correto? Além disso, eu já estou descontando um cara que incomoda bastante a gente aqui. Inflação. Eu preciso considerar, ainda mais que a gente está no Brasil, eu não posso desconsiderar a inflação. Então a média dos últimos 10 anos está em torno de 5% de inflação, mas a expectativa do Banco Central é de 3,5% para os próximos anos e para os próximos 5%, eu vou ter 4,5% para a gente descontar esse efeito da inflação nesse processo. Então isso já vai ser descontado do nosso rendimento. Outras configurações que a gente vai fazer, além de corrigir o patrimônio pela inflação, a gente também vai incluir o imposto de renda. Ou seja, a gente já está descontando o imposto de renda do teu investimento. Então a gente está descontando a inflação e está descontando o imposto de renda, certo? Estou sendo uma taxa conservadora e estou descontando tudo o que eu posso. Você lembra quanto a gente chegaria depois de 30 anos? Qual que era o valor? R$ 360 mil. R$ 360 mil? Sim. Com os juros compostos do teu lado, você chegaria em R$ 844 mil. É uma boa diferença, não é? E se você continuar aqui, se não parar com 30 anos, continuar para 33, você alcançaria o primeiro milhão. É o objetivo de muitas pessoas. Só que olha só, R$ 360 mil era a conta que a gente já voltou. A gente não voltou mil reais por mês, não foi isso? R$ 360 mil. Mas como é que eu cheguei em R$ 844 mil? Olha aqui embaixo, R$ 485 mil, valor ganhou com juros. Ou seja, 57% de todo o patrimônio. Essa barrinha preta aqui, é uma barrinha que todo mundo gosta. Esse dinheiro aqui, esses R$ 800 mil parado, sem você sacar dele, só o rendimento daquela taxa que a gente colocou, ele vai trazer uma renda passiva mensal de R$ 4.300. Imagina isso, entrando na tua conta hoje, sem você fazer esforço nenhum. Seria interessante. Ficaria muito mais fácil no nosso dia a dia, não ficaria? E por último, eu quero mostrar essa barrinha aqui para vocês. Então, vai nessa parte verde aqui? Essa parte verde é o que representa os juros compostos no teu patrimônio. No quinto ano, de 100% do teu patrimônio, 12% é juros. No décimo, ele representa 23. Depois, 33. 42, 50, 57. O que significa? Quanto mais o tempo passa, mais os juros representam no teu orçamento. Mais representam nos teus investimentos. E na prática, isso significa que quanto antes você começar, mais cedo você vai começar a enxergar esse efeito dos juros compostos do teu lado. Parece interessante? Vocês querem trazer esse cara para o lado de vocês? Ninguém quer? Meu Deus! Eu vou ter que usar bem sozinho, então... E quero trazer para vocês uma dica de leitura, para quem quiser se aprofundar um pouquinho nisso. O Homem Mais Vivo da Babilônia, do George Clayson. Ele é um livro muito pouco múltiplo, ele traz contos que dizem ser da antiga Babilônia. Até o próprio autor fala que ele não sabe se, de fato, aqueles contos são reais ou não. Mas é verdade que aquelas histórias que estão ali apresentadas nos dão muitas dicas sobre as finanças, sobre o orçamento pessoal, que é isso que a gente está conversando ali agora. Uma das dicas que ele coloca é, o dinheiro a ser poupado deve estar no orçamento como uma despesa fixa. Quando a gente entregar as farinhas para vocês, tanto a física quanto a eletrônica, logo abaixo de onde vocês vão listar as entradas, o primeiro item é os investimentos. Por quê? Normalmente, o que as pessoas fazem? Vou começar o mês, vou pagar minhas contas, vou me vender a minha vida, se no final do mês sobrar, eu invisto. E esse CIP nunca é positivo, ele nunca acontece. Então, se a gente não estabelecer, se a gente não fizer aquelas metas que eu falei, com aquelas metas estabelecidas, é para sobrar mil reais no meu orçamento. Então, quando cai o dinheiro na minha conta, eu preciso pegar esses mil reais e fazer o que eu ladejei. Se você não fizer isso, você vai gastar o dinheiro que você não vai conseguir investir. É claro que esse dinheiro que você está colocando, você vai estar colocando em tipos de investimentos que você vai ter acesso a qualquer momento se você precisar. Então, se acontecer algum imprevisto, você tem acesso a ele. Não precisa, você não vai botar ele no baú e jogar a chave fora. Então, vai ser isso que eu não sei. Você vai pegar o dinheiro que está programado para investimento, para você guardar, para você cuidar das suas sobras, cuidar do seu tempo, da sua vida, e botar ele em primeiro lugar. E vou pegar esse dinheiro, porque eu já vou depositar na conta da minha corretora, ou eu já vou fazer um investimento que eu me propus a fazer. Outra coisa, muito importante, quanto que eu devo guardar? Pelo menos, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 10%. 10%. Se você não guarda 10% do seu orçamento, você não está executando o dinheiro do seu orçamento. Você deveria estar cuidando mais do seu orçamento, você deveria estar reduzindo as suas despesas, ou procurando rendas extras, porque, de fato, não vale tanto a pena viver, você perder o seu tempo, se esforçar, se você trabalhar simplesmente para sobreviver. Você precisa acordar, e esse montante precisa ser pelo menos 10%, para que você consiga acumular patrimônio, para que você consiga chegar nos seus sonhos, nos seus objetivos. E quando você começa essa caminhada em parar, a primeira coisa que você precisa fazer é montar a sua reserva de emergência. E aí o Vitor vai nos ajudar a entender isso um pouco melhor. É interessante que o Branco falou até sobre essa questão de juros compostos. O Albert Einstein, ali, já no início do século passado, falava que o juros compostos estava uma maravilha do mundo, e a gente acaba realmente não tendo essa oportunidade, às vezes, de usar o tempo a nosso favor. Quando a gente olha para trás, e eu sempre falo com alguns clientes que a gente acaba atendendo na assessoria de investimentos, imagina, no teu primeiro emprego, pergunta para a pessoa, qual foi a primeira renda, quantos anos tu tinha? A pessoa se fala, ah, comecei com 14 anos, ou com 12 anos, ah, eu comecei a trabalhar com 12, mas comecei a receber só com 16. Imagina que desde os 16 anos, tivesse começado a aguardar 100 reais por mês. Então, às vezes a pessoa fala, pô, é verdade, eu ia ter começado, mas eu falo assim, não necessariamente, talvez, não tenha que voltar no tempo, isso a gente não consegue mais fazer, mas pensa daqui para frente, pensa, talvez, nos teus filhos, imagina que quando uma criança nasce, comece a aguardar lá 100 reais por mês, quando ela tiver 18 anos. Isso já vai usar o juros compostos a seu favor. E quando a gente fala, como foi, por favor, a primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente fala de investimentos é montar uma reserva de emergência. Reserva de emergência, quando a gente fala de somente emergência, logo remete a coisas ruins. Ah, bati de carro, vou ter que pagar o serviço do carro, se não tem seguro, vou ter que pagar o conselho do carro, ah, é para a doença, é para a famosa dor de barriga, mas não necessariamente. No primeiro momento, ela realmente é para isso. Mas quando a gente fala em reserva de emergência, a gente tem que pensar que é para possíveis oportunidades. Imagina quantas oportunidades que já não passaram pela vida da gente, que poderia, caso a gente tivesse aproveitado ela, ter ela ficado ainda mais no nosso patrimônio. Seja a compra de um terreno que estava mais barato, seja investir em alguma coisa que estava evidente, que daí ia certo, e a única possibilidade daquele momento seria um dinheiro disponível para ela ir comprar aquilo. Então, quando a gente fala de montar uma carteira de investimentos, pensar naquilo no longo prazo, é a gente pensar na reserva de emergência. Montar um valor, guardar um valor, um investimento que esteja acessível, um investimento que esteja fácil de acessar, que esteja rendendo pelo menos isso daqui, 100% do CDI. A gente também vai apresentar numérito aqui de indicadores financeiros, esse tipo de coisa, mas é mais ou menos aquela situação que o Frank fez ali também, o Microsoft. O que é recomendado primeiro para a gente ter uma reserva de emergência? Imagina que você começou a poupar, corta, você exerce alguns investimentos, quanto que eu devo separar para essa reserva de emergência? Eu devo buscar de 6 a 12 meses da minha renda como reserva de emergência. Um dinheiro totalmente acessível, seja lá no CDP do banco, seja lá no Tesouro CDI, seja em qualquer investimento, esteja à disposição em qualquer momento. E aí imagina assim, acho que todo mundo aqui deve ter algum sonho. Vixi, por exemplo, fala de um sonho que você tem. Sonho? Não. Caso na praia? Caso na praia. Caso na praia custa dinheiro, né? Mas um indivíduo acha que precisa do dinheiro. Então, tudo isso exige planejamento. Então, quando a gente fala que eu quero ter uma casa na praia, que eu quero trocar de carro, que eu quero fazer uma viagem no meu sonho, que eu quero ter uma aposentadoria confortável, independente do prazo. Pode ser algo daqui a 3 meses, pode ser algo daqui a 30 anos, como exemplo ali. Enfim, uma frase que eu gosto muito sempre de usar é que se você não sabe por onde ir, qualquer caminho serve. Então, a primeira coisa, depois de montar a reserva de emergência, depois de colocar, guardar dinheiro no hábito, é colocar tudo isso no papel. Defina um número. O legal do número é que é aquilo lá e deu. Não é passível de interpretações. Ah, eu quero comprar um carro que custa 50 mil reais. É aquilo e deu. Ah, eu quero ir fazer uma viagem, vou lá ver quanto custa a passagem, o seu teste, quanto eu deveria gastar lá, filta aquilo lá e ponta aquilo. Uma casa, a mesma coisa. Para isso, até a gente fez uma planilha aqui para auxiliar. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui, ó. Essa planilha depois a gente vai disponibilizar em Google também para vocês, tá? Mas é uma coisa bem simples, só para fazer o planejamento dos seus sonhos. Basicamente isso. Imagina que você definia um sonho. Vamos pegar ali, por exemplo, a casa do Michel na praia. Você define quanto tempo você vê esse sonho. Escreve aqui se você pretende comprar isso daqui a até 5 anos, daqui a até 1 ano, ou acima de 5 anos. Quanto custa esse sonho? Por que você realmente quer aquilo? Essa bolha é muito importante. Porque quando a gente tem um porquê, tem um outro livro, até já mandou outro no slide aí, mas é o comércio pelo porquê, o Simon Sine. Ele fala realmente para a gente criar porquês na nossa vida. A partir do momento que você sai de casa com um porquê, com uma determinação, você corre atrás daquele sonho com outra qualidade. Quando pretende realizar? Vai estar linkado com o prazo aqui. E como irá realizar? Aqui realmente é para você linkar quanto custa o seu sonho e a partir disso você fazer o seu planejamento financeiro. Mas aí vocês perguntam, como começar a economizar dinheiro? Tem algumas técnicas, depois até o Michel vai falar mais detalhes sobre isso. Mas basicamente, como o Fernando até te adiantou, você precisa economizar pelo menos 10% da sua renda. Pega aquele sonho, ele custa 100 mil reais, pra acionar ele o quanto tempo você quer e calcule quantas coisas que você precisaria guardar. Tendo aquele porquê, tendo também aquela vontade, tenho certeza que você vai conseguir conquistar esse sonho. Agora eu posso falar para o Michel. Cada vez mais a gente vai chegando na porta prática, no dia a dia, poder enxergar isso na nossa vida. Na nossa vida, eu digo assim, também digo até além disso, porque vocês vão levar-se para as escolas. Como é que isso é lá na casa do meu aluno, como é isso lá na família deles, como é isso na comunidade, quanto que eu posso agregar para ele em relação a isso. Às vezes a gente pensa só na gente, mas a ideia é que vocês também têm essa consciência para transferir isso para outras pessoas. Mas falando de algumas situações que a gente pode fazer alguns ajustes na nossa vida para oferecer alterações. Como o Franco falou ali no começo, às vezes a gente pode, é que é o ideal, a contínua da entrada ser maior do que a contínua da saída. Mas a gente sabe que, às vezes, na realidade, acontecem coisas diferentes, que a gente, às vezes, não estava planejado, enfim, porém, por motivos, a conta da saída é maior do que a conta da entrada. E aí, onde que a gente vai, realmente, de fato, começar a olhar para a nossa proteção financeira e verificar o que a gente pode tomar a decisão para que isso mude. Se a gente deixa como está, enfim, em pouco tempo está com um grande problema. Então, uma das saídas seria renda extra. Consigo fazer a compatibilidade a mais do que eu já faço hoje para complementar a minha renda? Se eu ganho mil reais por mês, eu gasto mil e duzentos. Se eu tiver uma renda hoje de duzentos reais extra, teoricamente, eu já não fico com de duzentos. Eu não fico com déficit. Então, seria uma das alternativas. Eu posso fazer diferente do que eu tenho hoje de renda, ou, de repente, não vai ser dessa forma, eu posso ser promovido, eu posso ser melhor do que eu trabalho, ou eu posso ter uma água acima do que eu estou hoje vendendo um pouco mais. Enfim, são alternativas que a gente vai trazer para que a entrada seja maior do que a saída. Aí, em alguns casos, quando, às vezes, até a gente tem uma boa entrada e a gente acaba fugindo um pouquinho na conta da saída, é o quê? É uma ferramentazinha, desse tamanhozinho, assim, faz um estrago gigante. Não sei se todo mundo conhece que o Paulo Cartão de Crédito chegou na casa de vocês. Dizem que as mulheres são mais gelosas. Não sei se é verdade. Mas o que acontece muito é que as pessoas, às vezes, têm uma ferramenta na mão e pela facilidade de compra, desde hoje em dia, até a aproximação, a gente tem só uma e a magia acontece. Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, quando chega a fatura do cartão, quer ligar uma central e dizer, o que está acontecendo aí? Por que a gente fez uma aula? E o que a gente quer com isso aqui? A gente faça, realmente, esse acompanhamento. Olhar de fato, pegar uma caneta e dizer, isso aqui eu não precisava ter. Acho que eu exagerei um pouquinho aqui, a dose aqui foi, um pouquinho, eu não senti mais. E, com isso, tomar, às vezes, um pouco de consciência no planejamento, que vai lá na planilha, vai lá na ferramenta e poder levar isso aqui para a frente. A gente sabe que essa conta aqui vai fazer a conta da entrada e da saída lá fazer diferença. Observar as coisas fixas, se realmente são necessárias. Por exemplo, eu tenho uma casa na praia do grado, porque eu gosto toda semana para a praia. Eu tenho uma casa em Brutti, mas eu não tenho uma eleitoral, eu gosto, eu dou a família para passear, todas as semanas eu vou para lá, porque tem várias famílias, é maravilhoso, a gente se desdiverte, a gente se... Enfim, passamos alguns momentos lá. Porém, esse orçamento não encaixa na minha realidade, e aí eu estou levando adiante alguma coisa que me satisfaz o regra, mas me dá um problema no bolso. E aí, com isso, a gente quer trazer como exemplo, esse um deles, né, mas, por exemplo, eu poderia ter aqui um gasto básico, por exemplo, eu tenho um celular pós-pago. É uma fatura fixa que eu tenho todos os meses para pagar. Será que isso cabe no meu orçamento, ou será que talvez o ideal seria eu ter um pré-pago que eu volto o crédito, né, conforme a minha, né, ou que eu tenho disponibilidade naquele momento. Então, são observações que a gente precisa trazer quando a gente pôr no papel lá dentro do planejamento, do que aqui, de fato, está dentro do meu orçamento, ou que eu posso cortar, trocar, substituir por outra coisa aqui, né, para aquele momento possa ser mais adequado. Isso, claro, isso aqui é mudável, né, por exemplo, nesse momento não cabe no meu orçamento. Daqui a pouco, eu vivo em algum momento, eu tenho uma renda extra, eu tenho uma outra renda, minha família, minha esposa trabalhando, enfim, aí a gente vai ajudando, sempre dentro daquela ferramenta que é. Hoje, principalmente, a maior dificuldade das pessoas hoje, não dificuldade, mas eu digo assim, até a questão do comprometimento consigo mesmo, é de acompanhar perto. Então, o que acontece, muitas vezes a gente vive isso na realidade, vivenciando isso pelos nossos trabalhos, é que, muitas vezes, o problema financeiro começa por um discurso de não controlar, simplesmente ganha dinheiro, já fica, não sabe como gasto dinheiro, e quando vê, já foi, passou três meses, passou seis meses, passou um ano, e está numa situação bem desconfortável. Então, me revir alguns hábitos em procurar alternativas mais eficientes, como o Franco citou um exemplo ali do mercado, por exemplo, né, ah, eu gasto mil reais no mercado, será que eu consigo trazer para 800, para 700? A ideia aqui não é que a gente prive, né, ah, você vai te privar, agora tem que tomar uma cerveja no final de semana, né? A ideia é criar uma consciência que, dos meus padrões de renda, o que que eu consigo ajustar aqui? Mercado foi um exemplo, mas pode ser que mercado seja algo que eu não posso colocar, porque eu quero satisfazer a minha família com aquele prático de mercado, mas eu posso, de repente, que, em vez de trabalhar em carro, eu vou rodar da excleta, eu posso jogar a pé, enfim, se você quiser, eu posso fazer carona com um colega que trabalha próximo, rever alguns hábitos que podem, de repente, trazer um alívio financeiro. O objetivo não é cortar o cafezinho, porque quando a gente pega aí muitas palestras de YouTube, outros gurus da internet, aí tem essa questão, ah, se você fizer a conta de quantos cafezinho, você toma por dia, pode dar x reais. E aí, não é isso, porque aqui, às vezes, é um gráfico que tá aí, que não é o que representa o meu barco de consumo, enfim. E o que a gente quer, realmente, é que vocês tenham, vocês tenham e levem isso, né, adiante, é pra consciência do planejamento, da consciência do gráfico, o homem, tô colando o dinheiro, será que ele tá saindo do lugar certo, será que ele tá indo pro lugar certo, essa que seria, ainda é verdade. Como resolver os problemas com as dívidas? Aí a gente entra numa questão bem delicada da situação do nosso país, o brasileiro por cultura e por ainda a questão da educação ainda está evoluindo muito nesse sentido é que muitas famílias encontram-se nessa situação. E aí como que a gente começa, se a gente pegar um caso específico, como é que a gente começa a resolver isso? Primeiro passo, entender o motivo dessa dívida. O que me levou a chegar nessa dívida? Foi o gasto do cartão de crédito? Será que eu tenho habilidade para ter uma ferramenta como essa? Porque muitas vezes o nosso gasto estamos ligados a uma questão comportamental. A gente age com o impulso, a gente desconta o emocional lá na compra, vai lá no shopping e está numa situação que às vezes não está nem pensando no que está fazendo, mas está gastando. Então, a educação vai te levar a entender aonde eu errei, vou poder ter essa ferramenta. Eu falo em cheques, hoje é em desuso, mas muitas vezes muitas pessoas acabam se perdendo por ali. Enfim, entender o que originou. Segundo passo, listar todas elas em uma planilha por valor, taxa, parcela, salto do devedor. Tá, beleza. Já estou numa situação crítica. Agora é pronto para o comércio. Deixa eu ser um orgulho do papel do começo quando eu deveria me pondejar, então vou pôr agora o que já aconteceu para tentar me reorganizar. Vamos lá, eu devo lá no banco X tanto, eu peguei esse preço numa taxa de tanto, tanto juros ao mês, eu pago X de parcela e devo tanto. Vai elencando do maior para o menor. Vamos começar aí pelo mais pesado primeiro. Primeira coisa, vamos tentar uma negociação vantajosa com as instituições financeiras. Negociação vantajosa é o quê? Para a gente, porque a instituição financeira vai ter que ganhar dinheiro e é capaz de dobrar taxa. Mas sentando, conversando no banco, olha, eu tenho essa situação, hoje eu estou comprometendo todo o meu orçamento, gastando todo o meu pagamento, químico a parcial, eu preciso de opções. Às vezes não consegue na mesma, pode procurar uma outra instituição, olha, eu vou ver lá no banco X. A intenção é que vocês troquem uma dívida, ou seja, eu digo, de um modo geral, quando eles forem repassar isso, uma dívida maior com o menor. A gente vai ter que buscar alternativas. Quatro, urgente vender alguns bens para ajudar na quitação das dívidas. Às vezes o grau da situação pode se elevar no sentido que, às vezes eu tenho um carro quitado, então vou eliminar alguma coisa para eu saudar aquela filha que tinha ali, de repente eu vou começar de novo, daqui a pouco com um carro mais barato, com uma outra alternativa de droga e moção, alguns casos pode ser uma casa, um terreno, enfim, às vezes pode ser uma alternativa para saudar o que já foi feito e iniciar um planejamento. Às vezes a gente consegue resolver a situação aqui, antes de chegar aqui. Às vezes a gente vai buscar eliminar o patrimônio depois, a intenção não é essa. Se a gente conseguir realizar esse cara aqui, a gente não vai adiante. Mas às vezes pode ser uma alternativa. Às vezes a gente dá um passo para trás aqui para dar dois para frente depois. Priorize sempre a quitação das dívidas com maiores juros e bens alinhados. Por quê? Às vezes apagando um juros mais caro, se eu atraso, se eu deixo de pagar em algum momento, isso vai dobrar e dar banho rapidamente. Então, a prioridade está nesse caso. Bens alinhados, imagina que depois de ter um custo de execução de bem, enfim, tudo isso aí vai te deixar com mais dívidas ainda, ainda aquilo que a gente tem. Então, são alguns, passo a passo, que a gente precisa compreender e poder depois também ter essa consciência de repassar. Então, é que a gente começa primeiro. Voltando assim, se vocês sempre pararem para observar, tudo vai muito relacionado ao planejamento, ao estar consciente, ao estar indo. Por isso que a gente vai disponibilizar as ferramentas, o Franco falou muito bem sobre isso no início, que é o quê? Pouro no papel. Parece básico, mas é muito difícil. E aí, as pessoas erram. Porque quando vê, gasta mais de primeira linha, tem compromissos maiores do que deveria. Então, esse seria um item de passo a passo bem simplificado, que é um lançamento doméstico para tentar soluções para as dívidas. que é o resultado. Gente, eu vou dar sequência aqui. O Franco vai ter mais uma reunião para apresentar. Alguém tem alguma pergunta? Queria falar alguma coisa? Alguma observação? Estilo certo? Estilo certo? Estilo certo. Estilo certo. Estilo certo. Estilo certo. Estilo certo. Estilo certo! Istilo certo. Estilo certo. Estilo certo. Estilo certo. Estilo certo. Estilo certo. É o seguinte, para tranquilizar, tentar ajudar vocês nessa caminhada, a gente vai disponibilizar algumas ferramentas. Uma dessas ferramentas é uma planinha no Excel, para tentar ajudar vocês a fazer esse monolho. Talvez isso, vocês recebendo, isso motiva vocês a colocar no papel e botar na prática. Porque assim, a gente vinha ouvir isso, vocês entenderem esse conceito. Mas se na prática vocês não executarem, não vai dar nada. Ou se vocês talvez nem entenderam tanto o conceito, mas vocês executarem, show de bola. Eu prefiro isso do que vocês não colocarem em prática e isso não fazer diferença na vida de vocês. A gente quer que isso mude positivamente algo nas suas dívidas. Beleza? Então vamos lá. A gente vai disponibilizar essa varinha aqui para vocês no Excel. Ela é super exíduos. Aqui embaixo, cada varinha representa um mês do ano. E eu vou deixar aqui em março, que é o nosso mês atual. Como é que funciona? Ela tem uma parte aqui em cima onde você vai colocar as suas entradas. Se tiver mais de boa, você vai listando. Coloca as entradas aqui e ela coloca o total. Eu já preenchi ela com um exemplo para a gente ter uma noção. Aqui embaixo, a gente vai colocar os nossos custos. E eles estão divididos em gastos essenciais, gastos com educação, gastos livres, empréstimos e financiamentos. Por que eu vou dividir isso daqui? Gastos essenciais são aqueles gastos primordiais que a gente precisa ter para sobreviver. Correto? E lembra que eu falei que os investimentos, os nossos projetos de vida precisam estar em primeiro lugar? Qual é o primeiro item aqui? Investimentos. Quando você recebe esse cara aqui, a primeira coisa que ele tem que fazer, ah, eu estou me planejando guardar mil, então esse dia eu tenho que investir. é o primeiro passo. Correto? Mas seguindo a divisão, gastos com educação. A gente, eu sempre falo isso para os meus clientes e estou, estamos deixando aqui na hora de eu para vocês, porque assim, o gasto com educação é algo que pode mudar a tua vida. No sentido que tu pode crescer profissionalmente, tu pode aumentar a tua renda, tu pode buscar rendas extras, que pode ser uma renda secundária no começo, que vai gerar duzentos, quinhentos, mil reais a mais para ti, para salvar o teu orçamento, mas daqui a pouco essa renda extra pode se tornar maior do que a tua primeira, que você se preocupa a sair da tua primeira para ir da tua secundária, isso muda a tua vida, muda a tua história, pode fazer tu entrar no negócio que vai mudar a tua condição financeira lá na frente, certo? Então, gasto com educação é uma ideia essencial, é um dos gastos que a gente coloca aqui. Gastos livres, a gente precisa disso aqui, a ideia de economizar, não é como o Michel falou, você tirar teu cafezinho, tirar teu lazer, tirar aquilo que te dá prazer, porque você precisa buscar pequenas recompensas a groto prazo. É que nem fazer uma dieta, se você fazer uma dieta muito restritiva, você consegue, às vezes por uma, duas semanas, três, mas você não consegue ficar muito tempo. Então, se você, no seu orçamento, você for muito restritivo, talvez você consegue fazer um tiro curto para salvar tuas dívidas, para te organizar, mas não consegue ficar muito tempo, ficar um pouco do chão do balde, ficar um pouco das piadas, e você trabalha essa. Então, você precisa colocar gastos de níveis, gastos que vão te dar prazer com aquilo que tu quer, e se recompensar nesse processo. Certo? E se você tiver dívidas, então você vai listar aqui, empréstimos, e nesse mês, nesse ponto, você vai gastar cinco meses. Tá? Pra vocês entenderem como ela funciona. Nessa coluna aqui, também está escrito metas aqui em cima, aqui vocês vão listar aquelas metas que eu falei pra vocês. E aqui, vocês vão colocar um total. Quanto de gastos vocês estão fazendo de fato, tá? Então, aqui eu coloquei ela toda preenchida, só pra vocês entenderem, como funcionaria cada um. Então, nesse caso aqui, eu me produzo a guardar mil reais por mês e de fato guardei os mil. Certo? Então você vai preenchendo assim. Gastos que são fixos, como por exemplo, o aluguel aqui, eles, ah, se é mil e quinhentos mil reais, você coloca a meta igual, porque não vai contar, e é isso. Agora, aquilo que é valiável, por exemplo, educação. Tá? Digamos que eu fiz pela primeira vez lá, controla, perdão, pela primeira vez, eu marquei tudo que eu gastei e deu oitocentos reais. E eu falei que não, eu acho que eu deveria, aqui a minha qualidade de vida devia ser um pouquinho maior, eu vou gastar mil reais. Então você vai pegar a sua meta, e você vai botar mil. E aqui do lado apareceu o quê? O saldo das netas. Então, se você está falando, finalmente, se você olhar, ah, eu gastei oitocentos, a minha meta é mil, a validade está dizendo que você pode gastar duzentos. Correto? deu pra entender. Mas se chegar lá no dia 25 e tiver assim, olha como ficou aqui, a família já indicou que aqui está negativo, menos duzentos, e ela já pintou vermelhinha aqui, ela já está dando um esporro. Olha, passou do que tu planejou. Tá? Basicamente, esse é o funcionamento da família. Você vai colocar, no primeiro mês, se você não confirmar nada, você vai somando aqui, então você vai fazer o seguinte, eu fui no mercado, gastei duzentos reais. Ah, eu fui no posto, enchi o tanque, agora enchi o tanque, a última vez que eu vesti passou de quatrocentos, na primeira vez. Quatrocentos reais. Então, conforme tu for preenchendo que a gente mexeu aqui, eu fui no mercado, botei duzentos, a minha meta era mil. A planilha está dizendo que tu pode gastar mais duzentos. Se eu for no mercado e gastar mais trezentos, ela vai me dizer, agora tu pode gastar mais quinhentos. Qual que é o intuito disso aqui? Conforme tu for preenchendo, a planilha vai te dizendo quanto tu pode gastar em cada item. Já aconteceu que vocês forem comprar alguma coisa e pensam assim, será que eu posso comprar isso? Será que eu não posso comprar? Olha a planilha, a planilha vai te dizer se tu pode, se tu não pode. Fica simples. Certo? Então, todo mundo pensa nisso, todo mundo já se pode mencionar. Pessoal, você preencheu a sua planilha aqui, deixa eu deixar ela do jeito que a gente colocou de meta. Peraí. Aquele é oitocentos, por isso eu não erra. Olha para esse gráfico lateral aqui do lado, do lado da tela. Eu coloquei uma condição ideal, isso aqui não está escrito em pedra, cada um verifica para a sua realidade, mas eu coloquei uma média que seria o ideal, de onde estaria indo o dinheiro do teu orçamento. Então, eu coloquei aqui, 55% da tua renda deveria estar indo para gasto essencial, 10% para educação, 10% para gasto livre, obviamente, não é ideal que você tenha em empréstimos, certo? E, projetos de investimentos, aquilo que você vai guardar, eu coloquei 25%. Você vai colocar para a sua realidade essas métodas, vocês ajustem, basicamente que as suas métodas sejam essas daqui. E você preenchendo da primeira vez a problema com os seus gastos, esses gastos daqui, correto? Ele vai te mostrar qual que é o teu gráfico atual. Estou detalizando ele aqui, no gasto essencial, beleza, era aquilo que eu me propus. Mas, na educação, eu estou gastando menos. Então, eu deveria aumentar o meu gasto para educação. Então, eu vou vir aqui em educação e eu vou aumentar um pouquinho a minha meta para chegar nesses 10%. Correto? Então, onde que eu vou te dar isso? Olha o que eu estou extrapolando aqui no gasto livre. Então, a família está dizendo aqui para ti, tu está gastando demais com gasto livre, então, você vai vir aqui em gasto livre e vai ver o que tu consegue economizar, o que tu consegue baixar. E, tu vai vir em educação, aumentar a tua meta e tu vai vir projetos de vida que aumentam a tua meta. Então, a primeira vez que tu preenche, a família vai te dizer aonde tu estás gastando demais, aonde tu estás gastando de menos, com essa informação, tu mudas as tuas metas para isso ficar no valor adequado para aquilo que tu quer rejejar e, depois disso, é só tu encontro durante o mês. Conforme tu for preenchendo, tu vai vendo o salvo e isso vai te dizer se tu pode gastar ou não. Deu para entender? Lembra que eu falei que eu ia falar da dica do envelope, da dica do WhatsApp? Como é que eu faço lá em casa? Digamos que começou o mês, vou dar o mesmo exemplo aqui. Eu gastei R$200,00 no mercado e eu gastei e vou botar R$200,00 também no combustível. Eu e minha esposa, a gente tem um grupo chamado gastos, aonde esses gastos que são variáveis, a gente coloca uma mensagem e com o salvo. em cada linha. Então, eu vou botar uma assim, alimentação, R$600,00, combustível, R$300,00 e faço a listinha. Na próxima vez que eu for no mercado, eu vou lá e vou gastar mais R$200,00. Aí eu vou preencher aqui na partilha, aqui vai até dizendo R$400,00, certo? Eu vou copiar aquela mensagem, como, e a página R$600,00, como R$400,00. Então, se eu for no mercado, eu quero que eu faça isso aqui. Será que eu posso? Eu vou procurar no WhatsApp, eu olho na alimentação, R$400,00. O que eu quero comprar é R$100,00, tá pertinho do final do mês, show de bola. Eu posso comprar. Ah, o que eu quero comprar é um valor muito alto. Então, no cartão de crédito, ou em alguma opção que tu consegue, consegue parcelar? Consigo. Essa parcela cabe na tua meta, não vai representar algo muito grande nos próximos meses? Não. Então, eu posso. Ah, não, nem a parcela não encaixa. Não é a hora de comprar. Você ainda não pode comprar, você tem que esperar, você vai ter que guardar. Certo? Esse tipo de educação que a planilha vai trazer. E essa dica do WhatsApp, ela vai te ajudar a controlar e ficar fácil para te ver. Há dicas do nível op, tem clientes meus que usam isso, para quem gosta do dinheiro físico. Ou para quem sabe que não consegue se controlar com o cartão de débito, com o cartão de crédito, como o Michel falou. Então, você estipulou que você pode gastar R$ 800,00 de alimentação por mês, você vai sacar o seu dinheiro, você vai pegar o nível op, vai escrever a alimentação e você vai botar R$ 800,00 na meta. Quando você for no mercado, você vai usar daquele nível op. Você pode fazer isso por mês, você pode pegar esse valor e dividir por semana para ficar mais menos dinheiro na sua bolsa, enfim. É uma opção para quem não sabe que tem dificuldade com cartão de débito, com cartão de crédito e funciona para você cumprir a sua meta. Você não precisa usar essas metas, essas dicas, o que eu quero é que funcione. Tem cliente meu que ele não gosta de usar o na linha, ele não gosta de planar como está ali, ele controla a finança dele no livro caixa. Você lembra do livro caixa? Funciona para ele. Se para ele funciona, está excelente para mim. Então, isso eu indico para vocês. Ah, esse valor para mim não tem nada a ver, esse grupo do WhatsApp eu acho bobeiro, acha um jeito da tua criatividade, da tua forma que na tua realidade não funcione. Porque se você botar os teus gastos uma vez aqui no papel, botar as metas uma vez e tu não controlar essas metas, se não tiver de olho nelas, quando tu ver, tu vai estar que nem aqui modulando a meta. Na prática é isso. Então, a gente está dando ferramentas e dicas para vocês controlarem o orçamento e ficarem de olho dele para que vocês consigam cumprir a meta de vocês. porque nesse manejamento que eu fiz aqui, eu fiz um manejamento de gastos, aonde com essa receita ele consegue ter o padrão de vida que ele quer e guardar os mil reais do mês. Aí ele vai pegar esses mil reais e vai trazer o júlio com o tosso do lado dele para ajudar ele nesse processo. Certo? Alguma dúvida que eu caminhar, pessoal? Certo? Acho que a gente foi aqui do lado demais, mas também tem que ser bem nos claros. Eu vou passar para o Victor que ele vai mostrar para vocês o funcionamento desse plano de fixe e o que a gente recebeu para vocês agora. Muito bom. Vou só mostrar aqui para vocês, vocês receberam ali uma folha impressa, que é a seleção no Excel, ela é mais completa, como o Franco mostrou atrás aqui o relatório da estrutura dos seus gastos, mas se eventualmente no dia a dia você acha que não é viável utilizar o Excel ou não acha interessante ficar indo lá e colocar os gastos sempre na planilha, a gente também disponibiliza esse impresso que também funciona de forma bem semelhante, onde você simplesmente pega o tipo de receita ou de despesa que você tem, por exemplo, aqui a entrada, você vai alencar cada uma das suas rendas, se tiver a renda principal coloca aqui, se eventualmente tiver alguma renda adicional coloca na segunda linha, qual que é a sua meta para essa renda, por exemplo, tem algum tipo de renda variável, você aí de aumentar essa renda pode colocar a meta e aqui na coluna da direita o que é o ganho real. E assim a mesma coisa, não vou falar detalhado de casa gastos, como o Franco já mostrou lá no Excel, mas basicamente também, você vai definir uma meta, talvez para as despesas fixas não vai se aplicar tanto, mas para os livros principalmente, tem mais sentido definir uma meta enquanto você deseja gastar naquele item e qual é a real. uma dica legal que muitos clientes da sessão já também acabam utilizando é usar esse papel um e elimina o outro, pode se complementar. Às vezes a gente está lá no dia a dia, pode deixar, por exemplo, na mesa, deixar lá a meta, ah, não gosto de usar a técnica do WhatsApp, não gosto de usar no meu logo, pode deixar lá também, todo dia que você está vendo, qual que é a tua meta vai baixar aquilo lá e depois, chegando no final do mês, faça limpo no Excel, onde também vai ser aqueles detalhes todos que tem na planilha e vai ser tipo um, realmente um check-up da tua vida financeira mensalmente. E é legal fazer isso realmente, buscar, isso no início, quando a gente fala, como qualquer ato na nossa vida, o início sempre é mais difícil para quem não tem esse ato para fazer esse controle ainda. Por enquanto o ministro vai ter que dar uma forçada, vai ter que, vai estar lá no supermercado, vai ter que dar aquela lembrada, pô, mas deixa eu lá dar uma olhada na planilha. Não começa um pouco mais difícil, mas depois do primeiro mês, depois do segundo mês, isso vai estar tão enraizado que automaticamente você já vai lembrar, poxa, o meu orçamento para gastar no supermercado é tanto, então já sei que esse item aqui já vai fugir, já sei que esse item aqui fica dentro. Essa que é a ideia principal das planilhas e dessa forma impressa também, é realmente utilizar, independente de qual seja mais aplicável você a utilizar. Tem alguma dúvida sobre essa também, que é uma prioridade ou sobre até algum contexto geral aí que a gente falou, pode ficar à vontade. isso é uma divisão do Excel, esse aqui, se você quiser trocar o nome do NICEN para aquela gata, ela não vai ser a velhinha, ela vai gastar no outro lado. Isso, pode ser também. A Cílio vai que ela vá lá na forma de impressão, porque ela vai ser mais ou menos assim, naquela do Excel, colocar lá, e utilizar a impressão. Essa família não sabe muito. Vai, vai estar muito. Então, por todas as planilhas, todo materialmente ele demonstrou, mas a família está lá. Ficou bem, qual era essa primeira família? Até fazia tudo em a minha, mas a minha só estava com as colunas brancas, brancas ali, e o meu gato está bem agradável. É, está bem bonito. Está legal, legal. É uma questão assim que eu gostaria de compartilhar, que eu acho que é mais legal. Essa parte dos investimentos, eu acho que realmente é como a pessoa colocar como se fosse uma dívida, né, pra ela. Se a primeira coisa é esse novo pagamento, você já tira esse dinheiro da sua porta, manda pra corretora, daí você não fica com a tentação de gastar aquele dinheiro. A gente também tem que entender que a gente tem essa simplinação que a gente não controla. É por isso que a gente já tem que tirar o dinheiro pra onde está disponível pra gente não gastar ele. Porque às vezes acontece isso, né. Na minha prática, a gente pensava também que a gente não fazia isso. A gente tem que ter uma forma de ter isso. E quando eu não faço isso, a gente acaba gastando um pouco mais de dinheiro. Não só pelo final. A gente nunca pode evitar a nossa capacidade de gastar dinheiro. Pode ser porque tem um ser do cenário primeiro. É, é isso aí. É isso que eu vou falar. Vocês vão também ligar pela colocação. Realmente, é uma das principais dicas de finanças, né, que é como aquele livro lá, o meu mais rico da webinônia atrás. É Pax primeiro a si mesmo, né. O livro até, claro, ele feita um pouco, mas ele mostra que lá na Babilônia tinha uma pessoa só que teve esse insight e resolveu assim, a cada a moeda que eles tinham na época, as pedrinhas que eles usavam como moeda na época, ele pegava a cada 10 moedas únicas, ou seja, 10% e juntava aquilo lá e ia acumulando e ele se tornou um homem mais rico da Babilônia. porque ele era uma das únicas pessoas, a única pessoa que guardava o dinheiro na época. Então, esse conceito de Pax primeiro a si mesmo, mas ela também disse, encarar como se fosse uma despesa fixa. Tem lá a despesa do aluguel, tem lá a despesa de luz lá no telefone, coloca também a despesa de montar a minha carteira de reserva de emergência, de montar a minha carteira de previdência por longo prazo e isso daí tem vários mecanismos interessantes para fazer. é porque realmente tem que ser num lugar diferente que tu não tem acesso a esse dinheiro fácil. Porque, por exemplo, você coloca no conta, que é um exemplo, que está rendendo, não sei se, 25% de CDIs, e aí você deixa lá na sua no conta. Aí tu precisou fazer um pique instalado, tu faz um pique com aquele dinheiro que está lá. Ou na sua provança, mesma coisa, da série para algum canto. Aí eu acho sempre bem mais efetivo você tirar aquele dinheiro e realmente colocar até mesmo num título prefixado ou quase fixado ou indexado que daí você não tem acesso rápido. Se tu tiver que tirar ele, tu vai perder dinheiro e vai demorar. Aí até você fazer esse raciocínio que vai demorar você desistir dessa coisa. Mas eu acho que você acontece muito no começo. Quando a gente começa a aplicar a indicação de uma general vida e fala que é uma minha experiência, é muito comum o começo que a gente tem essa coisa de ah, eu não tenho dinheiro eu não vou gastar. Depois que você começa com essa prática de guardar dinheiro, como é que você está contando? Crescendo, meu Deus, isso não é mais. Se você guarda mais, tem menos necessidade. Exatamente. Não sei, quando você subiu, 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 quando você subiu essa questão, quanto mais você guarda, mais você não vai guardar. Isso vai perder o dinheiro, mas você não vai guardar. É uma coisa que você tem que entender. até compartilhando para isso que eu falo, não é isso? Quando você começa com a educação financeira, trazer isso para a prática da tua vida, começa a conseguir salvar dinheiro, você começa a investir e tu começa a ver esses primeiros jurídicos compostos caindo na tua conta, isso te incentiva de um jeito que não é uma gente. Isso te incentiva muito. Inclusive, a gente fala assim, eu vou só falar para os meus clientes, que pelo menos 10% da sua renda você tem que guardar. Mas eu costumo dizer entre 10 e 30. Por que eu falo isso? Tem gente que se motiva tanto que ele começa a cortar os braços dos pontos porque ele quer salvar dinheiro, ele quer ficar rico da vida de dinheiro. Então, assim, claro, tem gente que tem realidades de uma fonte de renda muito alta e aí sim, consegue guardar 50, 60, 70% do seu valor humano. Mas assim, voltando para uma parede à terra, assim, para a realidade de nós, nós tais, eu costumo indicar entre 10 e 30%. Menos que 10, você não está guardando o suficiente para cumprir os seus sonhos e mais que 30, você pode estar, às vezes, cortando demais o teu cartazinho, como o Michel Bouto ele não deve fazer, cortando demais as suas despesas, deixando de viver o presente, aí estamos só no futuro. A gente tem que pensar no futuro, pensar na frente, mas a gente tem que viver o presente ali agora. Isso é assim. Olha. Outra coisa que eu vou dar um certo, sem muito feliz, que eu posso falar também, que eu acho legal, é os aplicativos. Aplicativos que são exclusivos para essa parte, tem o Via Bolsa, o Atenise, o... Mas eles são ótimos também, eles conseguem entrar com a conta no banco, fazer todas as investições para ali, ele já te dá um real, você cartão, ele já se conta na hora, com certeza, acompanhamento na hora. Eu não uso porque sou dinheiro, mas eles têm vezes que utilizam e adoram, conseguem manter o controle no meu conto. Pode acabar com a grande. Isso, isso aí é interessante, alguns que já tem os seus investimentos, né? Às vezes, imagina, como ele falou, por exemplo, eu posso usar a Anufonta, que vai dar rendimento, só que vai estar disponível, eu posso colocar o dinheiro para a corretora, que é interessante até para deixar aquilo separado. E alguns aplicativos limpam todos os seus investimentos e ficam em um lugar só. Então, ele vai ter um pouco num banco lá, no meu recebo, vai ter um pouco na corretora, vai ter um pouco na Anufonta, vai ter um pouco lá no outro, ele fica em cabo tudo e tem visão dos seus investimentos de forma geral. Isso aqui tem muito em linha quando a gente falava de personalize o melhor jeito para você. de uma forma bem básica para iniciar, seria do próprio Brasil, não está na caneta. Ele é um pouco que eu vou começar a familiarizar com sua ferramenta, vou por um aplicativo, vou por um outro ferramenta, enfim, e vai facilitar o dia a dia, enfim, formas tem, em. A gente precisa começar a criar os... Eu sei, pessoal, muito bem, é, dança a parte seria isso, né? Para que todos tenham um propriedade, um conteúdo, assim, de uma forma resumida, mas vai dar sequência, porque, por exemplo, que começou agora, está iniciando, e vai afundar do jeito que o tempo está passando, mas também quero deixar vocês de posição, caso queiram fazer uma colocação, tá? Muito obrigado. Vamos lá, uma pergunta. Laura, próximo dia 28 de abril, orçamento familiar, orçamento familiar.